Gente, quero dar um recadinho bem especial pra você e falar do ET Presidente Dutra. O espaço terapêutico integrado aqui de Presidente Dutra tem profissionais altamente qualificados pra cuidar da sua criança que tem autismo. É isso, você tem um lugar agora, um local que você pode levar seus filhos, serem bem cuidados, receber toda aquela atenção adequada para cuidar do transtorno. Vamos acompanhar as informações na tela do balanço. O espaço terapêutico integrado é uma clínica que traz uma série de especialidades pra tratar crianças que tenham alteração no desenvolvimento infantil. Então a gente preconiza que essas crianças se desenvolvam, alcancem os marcos ideais pra que elas se sobressaiam aí na vida, compreendendo o que é que é pra ela dar conta, tanto na infância, depois na adolescência e assim na vida adulta. Então a gente subsidia esse desenvolvimento. Elas encontram especialidades como a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e a psicopedagogia. Mas além disso, tem os médicos, tem o pediatra e o neuropediatra. Sempre que você notar que a sua criança não está dando conta de determinadas tarefas, aquela criança que chega na idade de falar mas não fala, aquela criança agitada, que só chora, que tem um sono irregular, aquela criança que chega na idade escolar e não consegue pegar no lápis corretamente, não consegue dar conta dessas tarefas e você observa que pode estar atrasada, corre e busque ajuda, com ou sem diagnóstico. Tem crianças que em primeira sessão, elas não conseguem dar conta. Chega nesse ambiente, elas estranham, elas choram. E aí aos poucos, em terapia, elas vão se situando, vão se organizando, vão se autorregulando e assim desempenhando tarefas como essa que esse garotinho fez. Ele entrou, ele não fazia nada disso. Era uma criança que chorava muito e queria determinados brinquedos, que não era exatamente aquilo que eu estava oferecendo. Claro que o que ele escolhe é importante, mas a gente precisa manejar essa atividade para algo que não seja tão repetitivo. A clínica ETE fica localizada aqui em Presidente Dutra, na Avenida José Olavo Sampaio, e os horários de atendimento vão de segunda a sexta, em horários que compreendem 8 às 12, no período da manhã, e de 1 à hora, no caso às 13 horas, às 18, no período da tarde. É, gente, então está aí mais informações do que realmente é o ETE, quais os atendimentos oferecidos e você pode ir até ali na Avenida José Olavo Sampaio, conversar com os profissionais para saber dos atendimentos que estão sendo aqui ofertados para a população da cidade de Presidente Dutra. E aí E aí